Vocês lembram que antigamente eu reclamava que toda folga minha era nublado, não fazia sol? Agora eu já peguei tanto sol que eu já tô com as marcas aqui, ó. Acho que nunca mais sai de mim. Tá pra sempre permanente as marcas aqui de biquíni e acabou. O porco já tá falando aqui pra mim. Chega, querida. Tem mais o que pegar, não. Vambora, outra ideia. Arruma o que fazer.